Na universidade, a excelência acadêmica é meta, caminho e ação. A meta é aonde queremos chegar, atingindo referências mundiais e nacionais no ensino-aprendizagem, na pesquisa, na extensão e na ação comunitária. O caminho da excelência é a soma de todos e de cada um dos passos que fazemos, com tempos mais breves ou mais demorados para cada realização. Em educação, o caminho da ciência, da descoberta e da aprendizagem requer tempo, empenho e continuidade. Além das metas e do caminho, também é preciso agir. Para uma visão de conjunto sobre as ações e as iniciativas pedagógicas e sobre algumas das estruturas acadêmicas, destacamos a aprovação do PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, com as grandes definições para a universidade na década de 2017 a 2027. Nesse ano, serão elaborados os projetos pedagógicos de todas as escolas. Também serão atualizadas as normas do regimento da universidade. No início de fevereiro, realizamos a 40ª edição da Semana de Integração Acadêmica e Planejamento. São 20 anos de empenho pela unidade e convergência para a qualidade da ação educativa. Para melhor conduzir a PUC, rumo à excelência, com regularidade, também realizamos reuniões de avaliação e planejamento com os 150 gestores da universidade, abrangendo os pró-reitores, diretores, coordenadores, chefias e assessorias da universidade. Implantamos recentemente, na PUC, os planos online de ensino, o diário online do professor e a frequência online do aluno. Para assegurar a regularidade do trabalho e atendendo às exigências legais, também os professores, os funcionários, têm a frequência biométrica, ou o registro pelo cartão de ponto. Para mais segurança, além das mais de 800 câmeras, dos mais de 300 vigilantes e das centrais de monitoramento, também estamos implementando os controles de acesso em todas as entradas da universidade. Ao estudante de graduação, estamos incentivando sempre mais para a iniciação científica, para a monitoria, para o estágio curricular, obrigatório ou não obrigatório, para as atividades de arte e cultura e para a vivência religiosa. Na PUC, criamos duas iniciativas inéditas. A avaliação interdisciplinar, aplicada semestralmente a todos os cursos, períodos e turnos de graduação. Também em todas as áreas da universidade, foram instalados os PROAS, Programa de Orientação Acadêmica. Além dos simpósios, dos congressos científicos e das semanas acadêmicas, dois grandes eventos compõem o calendário acadêmico da universidade. São a Jornada de Cidadania e o Congresso de Ciência e Tecnologia. Para melhorar ainda mais a qualidade da infraestrutura nas salas de aula, foram colocadas mais de 12 mil carteiras almofadadas e 400 equipamentos de audiovisual. Além do acesso institucional às bibliotecas em rede, a PUC tem um sistema de bibliotecas com centenas de milhares de obras e periódicos. E 470 laboratórios são mantidos, atualizados e supridos com regularidade para seu pleno e contínuo funcionamento, a serviço do ensino-aprendizagem. Como disse inicialmente, a excelência acadêmica é construída com meta, caminho e ação. Legenda Adriana Zanotto